O capítulo 2 voltou pro Fortnite E bom, hoje eu vou ter que recriar essa vitória real aqui Eu vou ter que utilizar os mesmos loots que eu utilizei há 4 anos atrás É, só minha habilidade que eu acho que tá um pouquinho melhor Eu espero E hoje eu não vou sair do Fortnite enquanto eu não ganhar uma partida Então já deixa o like aí e bora começar esse desafio Bom, nada mais justo do que a gente começar esse desafio Caindo na mesma cidade que a gente caiu na nossa primeira vez Na nossa primeira vitória no capítulo 2 Bom, eu tô torcendo pra que todos os itens que eu joguei naquela temporada Voltaram pro jogo, né? Até porque minha primeira partida jogando agora E eu não faço a menor ideia se voltou ou não Ai, galerinha Tem um monte de gente atirando em mim aqui E eu ainda não encontrei nenhuma das armas que eu posso usar Tá de brincadeira, deixa eu quebrar aqui essa porta Pra eu entrar por aqui E eu acho que tem gente comigo, hein Ó, encontrei uma SMG A SMG que vocês podem ver aí eu posso utilizar Essa arma aqui eu não consigo, eu não posso utilizar ela Mas deixa eu tomar aqui o shield antes que alguém apareça aqui e me elimine O lado bom, já dá pra saber, é que a caixa ela tá no jogo A gente só precisa Encontrar ela Pra gente poder ficar utilizando toda hora que a gente quiser, né? Aqui é uma pessoa que já foi eliminada pela manteiga game plays E mal, eu tava tentando descobrir se ele era bot ou era pessoa Ai! Espera, eu não sei se tem que ser a bot ou se a pessoa é rusha em mim Os passos são tudo a mesma coisa Ai, mano É bot, beleza Menos mal Eliminei um capanga Hora! Ele acabou de me entregar uma das armas que eu também fosse utilizar Que é essa R azul E é igualzinho do meu loot É, se eu tiver errando algum tiro, galera Não se esqueça que eu parei de jogar Fortnite Eu voltei agora, né? Já me diz aí nos comentários Se vocês também jogavam nessa temporada aqui Ou em qual capítulo que vocês começaram Pra finalizar aqui o nosso loot A gente só precisa encontrar uma 12 E essa caixa de papelão Até porque essa caixa aqui não dá pra carregar Se a gente faz isso aqui, ela quebra Ai, velho O que eu vou ter que deixar aqui? Eu não acredito, cara Tchau, sniperzinha Você era a minha preferida Mas eu vou ter que deixar você Bom, galera Eu acho que eu vou meter o pé daqui Até porque eu não estou encontrando mais nada É, galera Infelizmente eu não consegui encontrar Então eu vou meter o pé sem essa 12 E sem a caixa Eu esperei que eu encontre essa caixa ainda, né? Mas por enquanto eu não encontrei nada, não Mas eu encontrei um vira-vira É óbvio que eu já vou usar ele aqui Eu não sei vocês Mas lembrando do ponto no gloop Eu me lembro daquela Daquela trollagem que tinha que ganhar partida No gloop Que o pessoal ficava pescando um monte de peixe E depois só ficava aqui ganhando vida Mano, será que isso ainda funciona? Bom, se vocês quiserem ter o teste isso aí Já deixem nos comentários Porque a vitória mais fácil é fazer isso, hein? Tá, eu tô ouvindo o tiro pra cá Eu vou tentar dar uma ruxada na galera, então Vamos ver se eu encontro alguém por aqui Tem um cara ali na frente, ó Parece que ele joga bem, hein? Esse é o problema, né, galera? Esse cara joga bem pra caramba Onde eu fui me meter, mano? Ah, eu quero meter o pé Aqui, ó Ele não vai nem me ver, ó Mano, eu não sei o que eu tô fazendo Eu só sei que eu tô escondida aqui Pra garantir que esse cara não me encontre Porque ele joga bem pra caramba Eu tenho certeza que eu vou morrer pra ele Se ele me ver aqui Eu só tenho uma SMG e uma E O cara tem aquele puxa-puxa Tem tudo e mais um pouco Tá, vou meter o pé agora Opa, tá vindo um carro pra cá Tudo menos aquele cara Ué, o cara vai meter o pé? Demora meio ano pra encontrar um cara E quando encontra ainda O pessoal tá metendo o pé Olha isso, ó É aquele cara lá de lá É o mesmo cara de antes, galera Ai, meu Deus do céu Não, não, não Manteguinha Você não pode morrer pra ele Calma Sai Eu eliminei ele Eu não sei como Meu Deus do céu Eu tive muita sorte Nossa, eu tive muita sorte O cara tava muito bem de loot Olha isso Como eu não posso levar o loot dele É, eu vou fazer o seguinte Eu vou esconder aqui pra ninguém pegar também Porque eu não quero que ninguém roube o loot desse cara E já vou aproveitar E agora eu vou tentar ruxar nesse pessoal que tá tirando lá na frente Olha ali, eu tenho um cara ali, ó Tô achando que aquilo não era uma pessoa não, hein Tô achando que eu não sei gostar lá Tem mais um cara aqui na frente, ó Já vou meter o pé pra matar ele também Eu tô sentindo agora que eu vou ganhar essa partida Eu não sei porquê, mas eu tô começando a sentir Eu encontrei Aqui, 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 aqui a caixa Agora, meus amigos, vocês vão ver Manteguei a gameplays virando caixa aí, ó Foi exatamente assim que eu ganhei a minha partida Eu só precisei ficar paradinha esperando todo mundo morrer Eu tô vendo um cara lá na minha frente, ó Só que assim, né Eu não vou ficar paradinha agora na caixa, né Eu vou... Eu vou eliminar a galera Mentira! Olha que eu encontrei uma lhama Olha a minha Lhama também morre pra manteiguinha Vem aqui, bonitinha Na verdade, eu vou abrir ela só pra mim ganhar a experiência Porque eu tô precisando Porque eu comprei o passe de batalha Eu preciso upar agora Se você for comprar qualquer coisa nóis Não esqueça o código manteiga, hein Tá, eu não posso levar nada disso aqui, infelizmente Só posso jogar com esse loot Se eu encontrasse uma doze roxa Seria muito, muito bom pra mim, né Mas é, eu tô vendo que o Fortnite não vai me ajudar nem um pouquinho Ó, tem um drop caindo Ali na frente Eu acho que eu vou ir lá já Pra eu tentar pegar ele Porque possivelmente pode vir com uma arma boa Aqui, não tem ninguém na moita Aqui, não tem ninguém na moita Aqui, não tem ninguém na moita Tá de brincadeira Não veio nada aqui, preste, cara Eu não posso usar nada disso aqui Ali, ó, eu tô vendo um cara lá, ó O que aquele cara tá fazendo? Ali, 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 ó Tá meado Oxe, é um bote aquilo Mano, eu achei que era uma pessoa Acho que é uma pessoa atrás O Snoop Dogg tava seguindo o cara Oxe, o Snoop Dogg segue os outros agora Não entendi nada O que que aconteceu aqui? Esse cara, ele tá aqui ainda Tá, ó Mano, eu nunca fiz isso Eu tomei a frente do cara Matar Meu Deus do céu, pera aí Não, 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 não Eu não acredito Pera aí Eu tô com quatro de vida Isso aqui tá muito mal Galera, eu tenho que meter o pé daqui Porque eu tô com quatro de vida Vocês tem noção? Eu tô na de um caminhão melhor do que minha avó, velho É, o cara vai me matar Deixa os caras brigar Ai, eu vou deixar os caras brigar Ai, tem mais um cara, mano Mano, que que é isso? Galera, me odeia, velho Tem muito cara vindo pra cá Vou meter o pé pela água Vou nadandinho Que eu vou me curar aqui, ó No pântano gloop Aqui tem muita vida Eu só preciso ir pra lá e me curar Vai, manteiga, vai Corre, 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 corre Deixa eu ficar aqui quietinha, ó Enquanto isso vai regenerando a minha vida Nossa, eu tava com quatro de vida Não sei como que eu não morri Tá, pelo que parece A galera tá com umas armas muito boas O que eu vou tentar fazer agora É tentar eliminar a galera de longe Porque de perto eu não tenho tantas chances Se eles vêm com uma doze pra cima de mim Eu sou eliminada na hora Então eu vou esperar aqui Pra curar o máximo de vida possível E shield E depois eu vou meter o pé lá pra safe A minha sorte que fechou pra plantar no gloop, cara A minha sorte foi essa Tá, vai, vai, vai Curar mais, curar mais, curar mais, curar mais Eu preciso de mais de vida Preciso de mais shield, vai Tá, vamos lá Tem quatro pessoas Tá, eu vou quebrar esse caminhão aqui, ó Só pra mim ficar Full shield Eu vou ficar aqui Qualquer coisa eu vou entrar dentro das caixas Eu vi que tem cara pra lá, ó Tem um cara ali, ando de barco também Meu, tem muito cara Tem três caras comigo E parece que tem dez Esses são os dois últimos Eu só preciso eliminar esses dois Na verdade eu vou deixar eles se eliminarem Pra eu só pegar a última kill E aquele outro cara Ele já tá lá na safe Então ele vai tentar focar Ah lá, lá, lá Tô vendo ele, tô vendo ele Os dois já tão brigando Eita, os dois tão brigando Eliminou Ah, mano, tá travando muito pra mim Eu tô querendo FNCS Fortnite Tá, tem um cara lá, só Só preciso eliminar aquele cara Só que ele deve estar com um loot Muito melhor que eu Olha lá, ele deixou uma coisa dourada Ah, ele tá de sniper Eu não vou dar minha cara pra esse cara Mas nem feando Eu só vou ser chata assim, ó Olha lá, olha lá, olha lá Ele Nossa Nossa Mas aí eu vacilei muito Mas eu vacilei demais Meu Deus do céu, ele vai roxar em mim Ele cagou o tiro Fui quase perto Mas eu não aceito um quase perto Eu vou vencer isso aqui Pô, galera, olha só O meu loot agora tá muito melhor E como eu falei Eu só preciso vencer agora Bom, eu consegui encontrar a 12 Realmente eu só precisei upar ela Pra ela ficar assim Eu tava com dúvida Pra não trapacear Eu não usei nem na outra partida, né Mas agora eu vi que eu poderia ter usado Eu só precisava ter upado ela E logicamente acabei de matar um boss Tá, olha só Tem eu e mais 7 pessoas só Então agora é a hora Que a gente vai brilhar, hein A gente vai ter que eliminar todo mundo Ó, tem um cara lá em cima O que ele vai fazer? Vamos ver, vamos ver Eliminei Mano, o cara tava muito miado Como assim? Tá, olha só Falta a gente E mais 4 pessoas Falta a gente e mais 4 pessoas Só que eu não faço a menor ideia Aonde estão essa galera Eu já vou tentar ficar numa posição boa Pra gente poder eliminar eles Olha lá, tá acontecendo muita briga lá na frente Mano, os caras tão se matando todo lá, hein Tá, eu tô vendo que tem um cara lá na frente E esse cara também Ele também tá com um boss Então isso pode ser um pouco ruim pra gente Até porque eu também tô com um boss Mas eu acho que o boss dele é o Snoop Dogg Ah, eles tão vindo pra essa direção Eu já vou tentar me posicionar pra cá, ó Tá vindo um cara ali, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vem pra cá, corre Corre pra cá, Mr. Bombástica Cadê o cara? Ele tava por aqui, não tava? Ele tá aqui, meu Deus do céu Ele brotou aqui do nada Ah, mano O cara joga bem, velho Ah, eu sempre me lasco, né, cara Mas que não tem ninguém É inacreditável O cara tá de Rocket Eu já me lasquei já Vai, bot, atira Meu bot é muito ruim, mano Meu bot é muito ruim Meu bot não faz nada Cadê ele? Ele meteu o pé Olha lá, olha lá onde tá o Jubis Queria o som Meteu o pé Tá bom, o cara meteu o pé pra safe Então eu acho que eu vou fazer a mesma coisa Eu não faço a menor ideia Se foi o cara que eu tava atirando e que morreu Ou não Mas eu sei de uma coisa Que eu tô fora da safe Então eu vou indo pra lá Tem que tomar muito cuidado Porque pode ter cara pra aqui Se aquele cara que tá vivo Tá de Rocket Isso é um grande problema pra mim Então eu preciso pegar muito material Eu e mais duas pessoas Cara, eu preciso vencer essa partida Eu preciso vencer essa partida Olha ali, ó Segura a partida E é a segunda vez que eu encontro uma lhama Os caras pegando lá na frente Sacanagem Como esse mano acertou em mim Essa galera tá insuportável De esquecer o nosso Ai, mano Ele morreu Ele morreu É, acabou o meu material O meu bot tá querendo me ajudar Ou tá querendo me lascar? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui Eu precisava pegar munição Mas eu não tenho Meu Deus A minha personagem é uma pateta Eu não tô com tanto material assim Isso é um baita de um problema Até porque eu não consigo Buildar direito, velho Não, se eu buildar assim eu vou morrer Não adianta Eu tô sem material, velho Tá, eu preciso sair correndo Eu preciso... Ai! Ele não vai acertar em mim Ele não vai acertar em mim Eu preciso pegar material Material, 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 material Peguei muito material Beleza Tô melhor que ele Por certo ponto Eu tô melhor que ele Mano, para de atirar essas coisas em mim, mano A minha personagem tá jogando pior que eu Eu acho que ele tá sem material Tá, eu vou deixar ele sem material Então, no caso, agora Deixei, matei! Uhul! Meu Deus, não acredito Até que enfim Toma uma dancinha Ai, ui Não, pera aí Ai, ui Bom, desafio cumprido A gente conseguiu vencer Utilizando somente os itens Da última vitória real Desse capítulo E bom, se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Até a próxima Beijo Tchau!